Um, vamos lá Ritual primeiro Tempo Um, dois, um, dois, e um, dois, três, quatro, cinco, gancho redondo Do lado de mim Ritual um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e um, dois, tempo contra tempo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, um, para o outro Molha Beleza?